É o beat, série VOLT Sorrisinho de puto, deixe ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Desce o whisky, renei se pôs e ficavam Sorrisinho de puto, deixe ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Desce o whisky, renei se pôs e ficavam E ela vem toda de graça Se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar Chegou o cachê do show de ontem Pra gente gastar sorrisinho de puto Vem, pode vim, tem plano, tu Rebola, dúvida, móvel, merda Vira de lado, fica tudo, bateu, tá bem Vem, pode vim, tem plano, tu Rebola, dúvida, móvel, merda Vem, pode vim, tem plano, tu Rebola, dúvida, móvel, merda Sorrisinho de puto, deixe ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Desce o whisky, renei se pôs e ficavam Sorrisinho de puto, deixe ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Desce o whisky, renei se pôs e ficavam E ela vem toda de graça E se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma pôr Você pode espalhar pra geral Ele tá o canal do Zé Relivante, mano Tô maluco, só lança as bravas, pô Sorrisinho de puto Vem, pode vim, tem plano, tu Rebola, dúvida, móvel, merda Vira de lado, fica tudo, bateu, tá bem Vem, pode vim, tem plano, tu Rebola, dúvida, móvel, merda Vira de lado, fica tudo, bateu, tá bem Tchau